Não é isso, esse bermuda é gravador, não é foda. Tô bonitinho, tô bonitinho? Tá. Melhorou? Um pouquinho. Ô, pessoal, já que eu de burro, quebrou. Começar? Tá gravando? Vai. Salve, rapaziada, mano. Começando mais um vídeozão insano aqui pra vocês. Rapaziada, hoje na verdade tá fazendo unboxing, tá? Ontem eu fui lá e coloquei na comunidade do canal. Se vocês queriam que eu comprasse mais soft. Na verdade, eu já tinha comprado. Eu só queria saber a opinião de vocês. E eu acho que até agora tá com 84 votos e deu 90% que vocês queriam soft. E tá aqui, rapaziada. Eu comprei ela. Eu quero agradecer o Mercado Livre, mano. Porque esse produto chegou em dois dias, mano. Te juro. Normalmente demora duas semanas, então pra eu que sou ansioso pra caramba, demorou dois dias. Na verdade foi três. Mas a minha mãe pagou no boleto e demora um dia, né? Então, basicamente foi dois dias pra chegar, rapaziada. Chegou. Vou abrir aqui pra vocês. Olha lá, cheguei. Olha que louco, mano. Vamos abrir aqui, rapaziada. É duas iSofts, tá, mano? Eu não vou entrar em detalhe em preço, mas agora que bora abrir aqui. E eu tô ansioso, rapaziada. Eu acho que... Nossa, faz muito tempo que eu queria um iSofts. É louco, rapaziada. Tô felizão. Ah, outra coisa, rapaziada. Se eu não estiver trazendo muito vídeo, eu tô trabalhando bastante, tá? Então, é isso, tá? Beleza. Fora que eu vou começar a fazer um curso aí. Bebe que você não vai poder fazer junto com nós. Curso de quê? Que nem eu tô sabendo. Instituto Mix. Você pode escolher, porque tem cabeleireiro de design de games, um monte de coisa. Quem sabe não vê. E aí, se você pega a indicação do Vitor Lucas, sai baratão, tá ligado? O Samuel, hoje eu tenho que te contar um bagulho aí. Conta até no vídeo aqui mesmo, rapaziada. Hoje aconteceu um bagulho louco lá no trâmpico. O quê? O que aconteceu aí. Caiu alguma coisa? Quebrou? Algo de valor? Eu tava assim, eu tava trabalhando. Enquanto eu vou abrir aqui, eu vou contando. Essa faca tá boa de corte, né? Aí eu tava trabalhando. Aí, sabe, tipo, eu tava colocando um piso no banheiro, rapaziada. E aí tinha uma, aquele registro que você abre e fecha. Aí eu bati meu cotovelo aqui, rapaziada. Aí quando eu bati o bagulho, mano, depois eu não vi mais nada. Eu desmaiei, rapaziada. Você desmaiu? Desmaiei. Mano, outra vez, eu só acordei com meu pai assim. Daniel, Daniel. Eu falei, meu Deus, eu desmaiei. Só que aí, tipo assim, eu não sabia que eu tinha desmaiado. Porque eu fico, quando eu desmaio, eu não sei, rapaziada. Se alguém já desmaiou, comenta aí. Quando eu desmaio, eu fico vendo um filme durante cinco segundos. Minha vida inteira passa e eu fico vendo. Aí, beleza. Só que aí eu falei, caraca, mano. Meu pai tá me chamando pra ir trabalhar. Quando eu acordo, eu já tô no serviço. Eu fiquei f*** na hora. Mas eu fiquei sem entender nada, velho. Segunda vez que eu desmaio. Você é louco, rapaziada. Bem boa. Imagina não vir as duas, mano. Vou ficar triste, hein. Você sou coco? Tu viu na parede? Foi aqui, mano. Eu bati esse nervinho aqui. Eu não vi mais nada. Só deu o dedo com a mão aqui. Quando eu tava no chão... Mas você podia machucar quando você caiu no chão, né? Sei não. Aí, rapaziada. Mano, é uma... Não vai aparecer aqui, não. É uma M4, rapaziada. É M4 a 1, tá? Mano, muito louco, cara. Calma aí, deixa eu abrir aqui, ó. Se você quiser ficar de costas, que senão vai ficar de cabeça pra baixo. E eu tô meio cansado, tá, rapaziada? Tá chegando o tampo, tá ligado? Tudo pra atrapalhar a minha vida, hein, cara. Aqui não tem. Cara, as primeiras impressões da minha M4. Meu Deus. Não vou chorar, senão. Nem foi caro, mano. Os caras estavam... É caro. Abre! Meu! Olha isso! Até fiquei estuolinha, velho. Só que essa aqui é ruim. A M4 é melhorzinha, mano. Ah, é bloquizinha aí. Deixa eu ver se vem as balas. Teste. Vem, vem um pouquinho de bala. Vem. Cadê? Bala teste? Aí, rapaziada. Mas eu não vou gravar esse vídeo aqui testando, tá? Depois eu gravo testando. Outra coisa. Pra ter essas armas aqui, rapaziada, tem que falar, né? Tem que ter... É, o pente balança um pouco. Tem que ter negócio de segurança, rapaziada. Não vou dar tiro no seca. Você puxa aqui? Eu não sabia, né, mano? Mas... Rapaziada, olha aí a Glock aí, mano. Isso é louco. Aqui eu descobri que essas armas não são funcional. Nem essa, nem essa. Só essa do gatilho, ó. Tá perto. Magazine sai. É isso. Puxa. Aí eu não vou atirar no seca. Aí eu, velho, puxo aqui. Aqui. A arma desengatilha. Aqui também não funciona. Mano, mas pelo preço, velho. Então vai ser da hora. E também, mano, eu achei uma arma lá. A Desert Eagle. Se vocês gostarem, rapaziada, eu vou comprar as próximas. Vou deixar aqui, ó. Será que você veio de bolinha, mano? Só essas? Veio aqui chover também. Isso aqui é o quê? Manual de instrução? Nota fiscal? Não sei. Ah, eu vi tanto vídeo de M4 que, mano... Caralho. Essa aqui é bruta. Nossa, que linda, velho. É leve. Cadê a parte pesada dela? Nossa, Deus. Isso aqui pesa um quilo. Pesadão. Olha a arma. É mais leve do que o pente, velho. Calma aí. Ah, outra coisa, gente. Eu já sei amontar... Eu já sei amontar a arma porque eu fico... Amontar. Montar. Eu sei montar a arma. É assim? Porque eu já pesquisei... Eu fiquei pesquisando vídeo, né, mano? Então... Sabe se montar... Então, né? Ai, que tal, né? Esqueci como é que amonta, hein? Aperta aonde, Gui? Rapaz, não é pra você que eu voltei e veio... Ah, minha filha, respeita. Agora a mirinha. Calma aí, Samuel. Nossa, eu vou botar de jeito de pôr. É isso, Samuel. Calma aí. Como é que é aqui, velho? É aqui, Samuel. Bonita, não é? Ah, outra coisa, velho. Isso aqui eu acho que poderia fazer uns... Bateria tá fraca. Bateria tá fraca? Então grava rápido. É, rapaziada. Se o vídeo cortar, não é grava pelo celular. E eu pego essa parte aí. Mas, mano, muito da hora as armas, tá? Não tem muito detalhe, né? Eu acho que tem... Essa aqui tem trava funcional só aqui também. Pra... Aqui, ó. Aqui. Pra travar o mecanismo. Aqui eu acho que tá destravado. E aí você colocar aqui, ó. Não, aqui tá destravado. E se você colocar aqui, aqui trava. E... Nenhuma outra função é funcional. Só a daqui que você aperta aqui, ó. Calma aí. Aí o magazinho... É pra sair, magazinho. Não sei se é porque é novo. Não é, tem que ficar puxando. Eu sei que é daqui porque... Quer ver, ó. Calma aí. Tá certo esse magazinho, Samuel? Tá. Ó, se eu não puxar, não sai. É. Só que o botão do magazinho tá meio coisa, rapaziada. Mas, mano... M4... Ó, isso aqui, velho. Ó, é isso, Samuel. Top. Só que eu tenho que usar aqui, ó. Na verdade, eu sou esquerdo, né? Só não tem as travas funcional, rapaziada. Só tem, tipo, detalhe. Mas eu acho que mesmo assim é bonita pra caramba, mano. E pelo preço, valeu sim, tá, rapaziada? Quanto você pagou? Paguei 320 nas duas. Essa aqui marca que tem 220 FPS e essa aqui tem 180. É isso, rapaziada. Aqui... Ai, mesmo, tem que colocar a mirazinha, né, velho? Como é que coloca aqui? Tem que comprar a mira separada. É. É, tem que comprar a mira melhor já, Bibi. Diz que essa mira aqui é horrível, mas tudo bem. Ah, essa mira aqui eu já não sei como é que coloca, não, gente. Literalmente. É, ao contrário, seu nome? Eu não sei. Eu não sei, velho. Acho que é assim, mano. Quando a gente não sabe das coisas, é foda. Isso aqui é pra quê? Sei lá, bicho. Isso aqui também eu não sei pra quê que é. Acho que é alguma coisa... Ah, entendi. Entendi, mano. Conseguiu? Consegui. Não coloca ela tão atrás, assim, não. Coloca ela no meio, mais ou menos. No meio? Ah, mas no meio fica feio, mano. Coloca ela aqui, ó. Coloca aí, deixa aí. É bonita, velho? Linda. Pra quem, tipo assim, rapaziada, tem muita M4 melhor com função, tipo aqui no semi, alto. Só que essa aqui, rapaziada, ela é aqui, ó. A cada tiro... Calma. Que isso, bicho? Isso aqui tem... É puxar a cada tiro? É. Aí é ruim. Não, mas... É barato, mano. É mil quanto uma elétrica. E aí, se eu quiser... Vou se desarmar aqui. Mas é duro, viu? Isso aqui deve dar uma pressão fodida. Nossa, eu tô doido pra tirar. Rapaziada, é... Tá aí o unboxing, tá? M4. Glockzona. A Glock é bem simples, né, velho? Agora a M4 já é mais robusta, topzão. Se vocês quiserem vídeo de eu testando ela, tá? Então, comenta aí, deixa muito like, compartilha. E é isso, mano. Eu acho que não tem mais nada pra mostrar. Só tem aqui, ó. Regulável. Eu nem vou testar a bolinha aqui. Eu também não tô com óculos de proteção. Ah, tem um durex aqui, eu nem sabia. Eu não sei quantas bolinhas que vêm aqui. Eu não sei se é 0,20. Eu acho que 0,12 dá mais... Dói mais, vamos dizer assim. Mas tira a distância. Essa aqui vai mais longe, mas é menos FPS. Então, aqui tá balançando. Mas é isso. Aqui podia ser de borracha, mas... Pelo preço vale, tá, rapaziada? Então é isso, mano. Comente aí se vocês quiserem que eu trago vídeo testando as duas. São minhas duas novas iSoft. Essa aqui é bem leve, mano. E até colocar um bagulho pra ela ficar pesada. É isso, mano. Deixa muito like aí. Compartilha, se inscreve no canal. É nóis que eu não vou. Valeu, valeu, falou. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Obrigado.